Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Promoção do dia aí ó, carenagem traseira lateral direito da Fra Laser 150 na cor amarela. Produto novo original sendo ofertado por R$ 159. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Abaixo desse vídeo vocês vão encontrar um texto onde tem o link de vendas do Guarani Auto Peças. Obrigado.